A CIDADE NO BRASIL Pode passar o tempo que for Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Um ser sublime e tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião Não importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera, é aquela que ama É aquela que canta a canção de nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar De deitar no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Mãe é aquela que gera Mãe é aquela que ama É aquela que canta a canção de nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filha Que pega na mão e te ensina a andar Te deitar no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Te amo, mãe Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Não vai ou não te adorarei A ti eu canto goia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus é o nosso Pai